A cultura do sorgo tem apresentado um aumento representativo nos últimos anos, isto porque é uma boa opção para a produção de grãos e forragem em situações de baixa fertilidade dos solos. Para discutir as estratégias de manejo para alta produtividade, que produtores e pesquisadores se reúnem no primeiro encontro nacional da cultura do sorgo em Uberlândia. Sorgo é o quinto cereal mais importante do mundo e hoje no Brasil a sua área dedicada é de cerca de 900 mil hectares. A sua demanda vem crescendo cada dia mais no país e também no mundo. O sorgo hoje é uma cultura bem específica para safrinha. Então o sorgo tem algumas vantagens em relação a outros cereais para ser plantado na safrinha, porque é uma época que a gente sabe que começa com uma quantidade de chuva ainda boa e vai reduzindo a chuva quando vai chegando para o inverno. Então o sorgo tem uma grande característica pela sua tolerância à seca. Então é uma cultura muito recomendada para a época de safrinha. Só que quanto mais tardio vai ser no plantio, menor vai sendo a sua produtividade. Então o ideal é o seguinte, a partir do dia 20 de fevereiro, já equivale o rendimento, a lucratividade do sorgo em relação ao milho, que é uma outra cultura muito plantada na safrinha. Passou já de março, o sorgo já é muito melhor do que o milho. O seu rendimento e a sua segurança de você ter a garantia de que vai ter uma produtividade que te dá lucro é muito maior com o sorgo. A programação do encontro também incluiu um momento para a troca de experiências com produtores rurais e especialistas que vêm se destacando por sua atuação na cultura. O milho na abertura de plantio, ele vai ter produtividade superior nos padrões entre 120 e 140 sacas na safrinha ou segunda safra. O sorgo na segunda safra, normalmente ele vai girar na média de 80 sacos por hectare. Só que ele persiste essa produção por mais tempo, você pode prolongar o plantio dele. E o milho a partir de um determinado ponto que vai variar de caso a caso, de produtor a produtor, ele cai muito a produtividade, ele perde muito rápido o seu potencial produtivo. Então o 140 vira 120, só que o custo para essa lavoura não reduz. Ele se mantém, enquanto que o sorgo ele não perde esse potencial. Então como o custo do milho é superior ao custo do sorgo, o que acontece? Você reduzindo a produtividade, ele se torna economicamente inviável. Por isso o sorgo acaba se tornando uma cultura economicamente viável e com melhores chances para o plantio de final de fevereiro e março. O cultivo de sorgo tem seu espaço já no país, principalmente pela sua tolerância ao clima. Rui, nos explica um pouquinho mais sobre a cultura do sorgo, a sua representatividade. O sorgo é uma cultura que tolera um pouco mais o clima seco. É bem adaptado ao centro-oeste brasileiro, as condições do centro-oeste. E é uma opção muito boa para a safrinha, para a segunda safra, após o cultivo da soja. Então, geralmente o produtor planta milho, hoje o milho tem um grande espaço. E o sorgo tem esse espaço também na segunda safra, após o cultivo de milho. Ele tem se tornado uma opção também para a integração lavoura-pecuária. Como tem sido essa importância nessa questão? Ele tem uma importância nessa questão, principalmente na região sul, com a questão do sorgo pastejo, que é utilizado na pecuária leiteira, principalmente na região sul. Os pequenos produtores o utilizam quando não tem repasto disponível após a época fria. Daí o sorgo entra como primeira opção. Esse é o sorgo pastejo, é uma das opções. Rui, falando sobre o evento, que é o primeiro encontro nacional da cultura do sorgo. A Dau foi uma das patrocinadoras e apostou nesse evento. Vamos ter discussões de diversas importâncias da cultura. Como é que vocês enxergaram essa aposta neste evento? Esse é um evento que a gente vem conversando há muito tempo com os principais pesquisadores do sorgo no Brasil. Isso, quando surgiu a ideia, eu falei assim, não, eu sou a Dau, quer ser um dos patrocinadores para fomentar o cultivo de sorgo no Brasil. Então, o intuito hoje desse evento é, junto com o pessoal da Embrapa, o pessoal da Epamig, de outras instituições públicas e também de outras companhias privadas, estarem discutindo os desafios da cultura, as oportunidades que a gente tem com o sorgo, bem como a utilização do sorgo na alimentação de aves e suínos. E além de a gente ter trazido alguns produtores e consultores agrônomos para darem o depoimento e mostrar como eles utilizam o sorgo dentro das propriedades e no dia a dia. Aproveitando, quais são os maiores desafios da cultura no momento? Os maiores desafios hoje, o manejo de herbicidas, de plantas daninhas, é um grande desafio. E inserir o sorgo no sistema produtivo de uma maneira adequada, ou seja, na época correta de plantio. Hoje a gente precisa trabalhar um pouco junto com os produtores como inserir o sorgo na época de plantio adequada, porque ele tem sido plantado um pouco fora da janela que a gente entende como ideal. O Portal AgroLink está em Uberlândia, em Minas Gerais, acompanhando o primeiro Encontro Nacional da Cultura do Sorgo. Aline Merladetti para o Portal AgroLink.